Durante muito tempo em minha vida eu esperei com você Diria as minhas menções, nitidamente assim Como agora, esse nosso encontro caso não foi acaso nenhum E em um destino, a conosco, o bóquio Te tocou na água, te desejava Te tocou na água, te tocou na água Sai, o que vai sair? Segundo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vem Na frente Uma explosão de sentimentos Grande amor do bebido ao pé Você chegou no momento do certo E pegou vontade de ver Eu sinto que você é um momento Esperava comigo Bebido Bebido